É o Nyx da ZS, anota pra que não esquece A verdinha tá tendo, Red Label também Brota aqui no meu barraco, o jeito vira refém Foi pro chão no cabelo, tava no rabitão Transa louca no sigilo, vem foder no Paraná Na viagem do Spank, ela foge com tesão E só maconha tá tendo, só uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás e ele deixou minha bunda E ele bate, 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 bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, 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 bate a vontade Bate, 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 bate com vontade A nota pra que não espalha Você que produziu Explode pé Tadinho efeito nuclear A verdinha tá tendo Red label também Brota aqui no meu barraco O dito vira é feio Foi pro chão no cabelo Transa louca no sigilo Vem fuder no Paraná E na viagem do spam que ela faz com tesão E só maconha tá tendo Só uísque tá tendo Joguei meu cabelo pra trás e ele deixou minha bunda Adobe 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 Tchau, tchau.